Você está aqui, dá uma honra para pensar Por que tantas marcelas, diferenças entre o amor? Se Deus é tão perfeito, que se quer já vai ser bom Quando tudo se explica, a justiça, a liberção Quero ver que, por exemplo, o que matamos nas eras sem fim Que nascemos e vivemos sim E morremos a renascer Quero ver que a vida vem Continua sem resistir Que todos os que se foram Vivem felizes perto de nós Amor, tudo é amor Mas meu Deus, amor Tudo faz crescer Contar a nossa amor Amor, amor 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 Frederico José Bola, patrono espiritual da nossa Casa Espírita, nasceu no dia 29 de novembro de 1860, na cidade de São Salvador, Bahia. Filho de comerciantes modestos, com muita dificuldade, cursou a faculdade de Medicina na capital baiana, onde paralelamente ministrou aulas de Humanidades e exerceu as atividades de sessão no Colégio 7 de Setembro. Em cinco anos, com o curso de Medicina, recebendo o grau de doutor em 7 de setembro de 1883. No primeiro mês do ano de 1884, veio para Joinville, onde residia sua família, estreando a sua nobre profissão, conquistando a simpatia e a confiança de todos. Mais tarde, foi medicar em São Francisco do Sul, com a missão de tratar de uma epidemia que se desenvolvia na vila de Paraty. Após esse ar do trabalho, foi morar em Itajaí por mais ou menos um ano. Em 1886, mudou-se definitivamente para Florianópolis, onde exerceu por maior extensão a nobreza da sua missão, aplicando em toda a sua extensão os benéficos e virtuosos impulsos do seu coração. Em Florianópolis foi médico da Polícia Militar, dos presos da cadeia pública, da hospedaria dos imigrantes, do Hospital de Misericórdia, hoje Hospital de Caridade, e de todos aqueles que o procuravam. E lá estava ele, retornando de um atendimento de um parque domiciliar, atendimento que fazia, levando consigo, um panelão de sopa. O meu sentimento me roda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu céu. Quero ser manso, ser vivo, ser justo e pobre de espírito seu. Tua palavra me sonda, me conta no reino que espera por mim. Eu te ofereço, meu canto, as glúes da alma que quer nascer. Eu ouvi, tua voz, teu falar, me cantou. Quis seguir a minha alma, quis saber onde vou. Que bom que a senhora ainda está aqui, irmã Gertrudes. Doutor Frederico, já está tão tarde como foi o quarto. Fui ótimo. Esse povo é muito corajoso. Nasceu um menino. Nossa, o senhor trabalhou o dia todo aqui no hospital. Ainda saiu pra atender a uma emergência e agora volta pra trabalhar. Por hoje terminamos. Eu estou um pouco cansado, confesso. Mas nós precisamos passar na enfermaria. Como é que estão os nossos doentes? Vamos lá. Sim, senhor. Tchau. 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 E o pescador, Anâncio, meu amigo, como é que o senhor está hoje? Um pouco bem. Calma. Fique tranquilo. Vamos ver como é que está os pulmões. Só pode ser. Mas eu tenho uma boa notícia. Os seus pulmões são fortes. Nós precisamos continuar com o tratamento. E logo o senhor vai receber algo. Mas tem que me prometer uma coisa. Vamos fazer uma pescaria. Ah, doutor, será um prazer imenso. Mas o doutor vai ter que prometer e comer uma tainha frita. Lá junto com os meus. Vai me dar fome? Fique bem. Nossa, bem. É, doutor. Já são duas horas da manhã. Parece que estamos cansados. Por hoje, terminamos. Cansados, mas felizes, doutor Magistro. É uma bênção de Deus, mas um pouco de alívio para esse povo. Tenha uma boa noite. Boa noite, doutor Frederico. Meu Deus, que homem mais dedicado. Boa noite, doutor Magistro. Boa noite, doutor Magistro. Boa noite, doutor Magistro. Boa noite, doutor Magistro. Doutor Magistro. Doutor Frederico José. Tidélio, gols bem destrutados. O senhor não sabe o quanto eu gosto do senhor, meu amigo. Tidélio, o senhor precisa mudar de vida? Não sei. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como está a dona Alice e os filhos? Não sei, não sei. Não estou em casa para saber. Pois o senhor saiba que eu torço muito pela sua recuperação. Tem pessoas queridas que gostam muito do senhor, que torcem pela sua renovação, meu amigo. Mas eu... Desculpa. Mas eu estou doente, doutor. O senhor sabe que está. O senhor sabe que está, seu tio. Não estou doente, não. Não. Não estou doente. Não estou doente, doutor. Não, estou doente. Em 14 de outubro Em 1891, Dr. Frederico Loura desencarnou vítima de ADC, um derrame. Desencarnado foi convidado para auxiliar o grupo Espírito a caminho da Luz, de Viguaçu e de todos os espíritos que deveriam passar por este centro. Seja todo um país vivo e liberou, se não se ensinou. Para quem puder amar, Dê a mão para quem chamar, Dê a pedra de você E veja o sol nascer. Pai, vai lançando uma canção Abra o coração Que eu te ganha Dê a pedra de você E veja como é lindo e é o amor Sinto o cheiro do amor Seja em mim Seja em mim Eu sempre em mim Cristo é nosso Amém Amém E veja o sol Amém E veja o sol Ou Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 O quê? O quê que estás olhando AO cabeça de pipino? É tu mesmo ou o pau de vaga? Filipe, escreve com o rei leão! Quer bater ali? Não! É meu! Minha turema! Calma, turema! Eu tô cansado disso! Tô cansado disso! Eu tô cansado! Tô cansado! Música Vós não deixe olhar tão raro A esperança de um amparo O silêncio mostra o próprio dom Sempre acerei Vem me julgar a fé E prefiro evitar Preciso vai ter Olhos de pé E vamos nos ajudar E amar como é meu amor Matias? Boa noite Argos Vejo que temos um irmão Boa noite meu irmão, qual o seu nome? O nome é Tibério Por que me chama de irmão? Porque se você permitir Quero ser seu amigo e irmão desde já Eu não tenho amigo Eu sou um trago de gente Eu sou uma ameba Um criminoso, um mal feitor Você deve se afastar de mim Mas se você permitir Eu não vou me afastar Eu quero te ajudar Eu... Eu prejudiquei muita gente Eu bebia Eu destruí minha família Eu persegui muitas pessoas Com as minhas loucuras Eu sou pior que o Murugu Você deve se afastar de mim Você deve se afastar de mim Eu não esqueço o passado Pense na vida Daqui pra frente Pode ser diferente Que deixa eu te ajudar Aliás Você está vendo essa casinha azul? É Pois aqui Trabalham pessoas Que vão te ajudar Você precisa Trocar essa roupa Se limpar Se alimentar Aliás Faz tanto tempo Que você não descansa Deixa eu te ajudar Se ele morrer Ou se for agora Tudo cansado Tudo cansado Não é Eu não sei Sabe Como isso Pai nosso Pai nosso Estarão do céu Sabe Te quero Seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Passem na terra o fundo do céu O ponto azul de cada dia O fundo do céu é o monte Lembra as nossas ofensas Não perdoamos quem nos tem ofendido Não nos deixeis valer em tentações 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 Quero viajar na velocidade da luz Ir aonde o pensamento incomum Andar sem precisar de som O ar tem asas, tem balão Liberdade e o tempo final A paz, a voz e a paz Pessoal Quero ser um anjo Quero ser importado Quero ser um pensamento Siderado Doutor Federico Você melhorou de pé É o senhor Não Doutor Federico Para onde vamos agora? O senhor vai ganhar um novo lar Leva para o senhor, doutor Leva Leva A tão presente momento Federico José Rola Carinosamente chamado por todos nós De Doutor Federico Tenha votado na seara do Péssimo de Jesus, o meio do grupo espírita Caminho da Luz. Obrigado a todos e a todas. E do amor. Obrigado.